Você disse que não sabe se não Mas também não tem certeza que sim Quer saber quando é assim Deixa vir do coração Você sabe que eu só penso em você Você diz que vive pensando em mim Pode ser, se é assim Você tem que largar a mão, não Soltar essa loucadeira de paixão Não há como doer pra decidir Só dizer sim ou não Mas você adora sim Eu levo a sério, mas você disfarça Você me desabessa, eu nessa jogo E me remete ao fio que vem lá do sul Insiste em zero a zero, eu quero uma um Sei lá, te dá, não quer meu calor São Jorge, por favor, me empresta um dragão Mas você aprende ao fio que vem lá do sul Insiste em zero a zero, eu quero uma um Sei lá, te dá, não quer meu calor São Jorge, por favor, me empresta um dragão Mais fácil aprender, já vou nem lembrar Do que você decide se não, não